Bem-vindo família do canal Live da Roça Hoje nós iremos falar sobre como regar a sua planta Você vai sair daqui hoje experiente nisso, te garanto Alô, pra quem não me conhece meu nome é Pedro E eu sou fundador do canal Live da Roça Sou agricultor, tenho muita planta O que é o mais fácil é regar a planta Vamos lá A primeira dica que eu tenho pra falar pra vocês é sobre aonde está plantado Por exemplo, no vaso ou na terra? Se está no vaso você vai ter que regar mais Se está na terra você já fica mais relaxado Qual o tipo de vaso? Ah, é um vaso de plástico, de barro, de cimento, de chaxim, de coco ou o que seja Bom, o que eu digo pra vocês é que o vaso de plástico não vai absorver a água Então a água vai ficar mais à disposição da planta O vaso de cimento, de terra, de barro e outras coisas Através da capitalização É um nome difícil rapaz Capilarização A água vai ligando uma na outra assim E também encharca esses vasos E eles consomem água também Então se o seu vaso é de plástico você vai ter que regar menos do que quem tem um vaso de barro Pra resumir O item número 2 que eu tenho pra falar pra vocês É sobre tipos de plantas Eu não tenho como falar sobre todas Mas eu escolhi algumas assim Específicas que podem encaixar com o seu tipo aí Por exemplo, se você tem uma bonsai O bonsai O bonsai Ele tem um vasinho pequenininho Todo mundo sabe que o bonsai É uma árvore que vai crescendo um vasinho pequenininho E a terra Uma das funções E inúmeras funções da terra É absorver a água E fazer um acúmulo Para sustentar a planta quando não tiver Se o vasinho do bonsai é pequeno Então pessoal Logicamente estude a espécie do seu bonsai Mas Geralmente o vaso de bonsai não armazena água É bom aguar todo dia Todo dia você vai lá Faz uma régua no bonsai Pega um balde Coloca o bonsai lá dentro e tira Já fez uma régua boa A jabuticaba Jabuticabeira Que é uma frutifra Muito querida hoje em dia Principalmente aqui na minha região Muita gente aqui gosta de ter jabuticaba Que é maravilhosa Deliciosa Uma fruta esplêndida Ela é Bebedeira Bebe igual gambá Gosta muito d'água Você tem que aguardar todo dia E muito Você pode No canal Live da Roça Para quem está gostando Da nossa série De gravar vídeo De aguar as plantas Está aí mais uma Eu vou fazer junto Ok Vai deixando logo o seu joinha Para você não perder Mais nenhum vídeo Pode aguar ela e cantar um parabéns Para você Aguando Parabéns Para você Vem essa data Fica lá Aguando a jabuticaba Que ela gosta Então são os tipos Que gostam de muita água As suculentas Que já é tipo o contrário Já não gosta de muita água A suculenta Já fica mais na dela Gosta de pouquinha água Então como ela gosta De pouquinha água Muita gente Coloca só um pouquinho De água Todo dia Eu aconselho A você fazer O seguinte Meu amigo Minha amiga Faça uma rega Abundante De sete em sete dias Uma vez por semana Você vai lá Pega a sua suculenta E joga água Nela o bastante Toma cuidado Para não ficar água Acumulada sobre ali A superfície das folhas Tranquilo Tá As orquídeas Vou falar sobre as orquídeas Que no mesmo caso Das suculentas Também elas não são assim Muito fãs de água Mas como todas as plantas Precisam de água Só que a orquídea Ela tem uma Particularidade Que o que que é Se você não regar Somente a terra Na verdade A orquídea Nem sempre está em terra Na maioria das vezes Ela está Em outros insumos Substratos Próprios para a orquídea Se você não regar Somente o substrato Vai acumular água Vai acumular água Nas folhas Vai Caiu o regador Caiu o regador Vai acumular água Nas folhas E se acumular água Nas folhas O que que acontece Já é Um jeito De chegar ali Fungos Bactérias E causar uma podridão Na sua orquídea Toma cuidado Rega só o substrato Se regar as folhas Vai com cotonete Com paninho E enxuga Não deixa a água Acumulada Nas folhas De orquídea Não O item Número 3 O item Número 3 Que é muito importante Muito importante O número 3 Você não pode sair daqui Sem saber o número 3 Que é O quanto de água Que eu tenho que jogar Na planta Muito Pouco Logicamente Que isso é Uma coisa Subjetiva Uma coisa Que depende Da planta Tem planta Que gosta de água Tem planta que não gosta Igual falei agora Da orquídea Que não gosta De muita Mas basicamente Uma planta de vaso Você faz o seguinte Para saber se está bom De água Enfia um Um palitinho Lá dentro Os 2 centímetros E vê se o palitinho Saiu sujo ou limpo Saiu limpo Então Precisa de água Precisa de água Ah não tem o palitinho Pedro Pô Você também é cheio de coisa Enfia o dedo Pô Dedo Meteu o dedo lá Saiu sujo ou limpo Saiu limpo Precisa de água Saiu sujo Não precisa Deixa para regar amanhã Porque tem umidade Está tranquilo ali Entendeu Já pode Já Seguir o rumo Desenrolar Os outros Os outros Parabas que tem que desenrolar Beleza É Outra coisa O item 4 O item 4 Tá O item 4 É muito importante Deixa eu mudar A câmera aqui Por causa do sol O item 4 Ele é muito importante Que o que é? Muita gente me pergunta Sobre isso Eu posso regar as folhas Das plantas Como que a gente vai saber Se pode regar as folhas Das plantas Ou não É difícil né É bem difícil Mas Eu tenho aqui uma dica Bem legal Para dar para vocês Que ocularmente Você já vai conseguir Identificar Aquelas plantas Que tem Um capilarzinho Em cima Ela é meio avelodada Elas não gostam De água Nas folhas Não gostam As que são lisas Você pode regar As folhas À vontade Aí você pode Regar à vontade Que o vento Vai secar O importante É as folhas Nunca estarem molhadas Porque isso aí Vai trazer fungo E bactéria E vai destruir Sua planta Tá Isso daí O horário Qual o horário Qual o horário Que eu posso regar A minha planta Pedro Eu rego minhas plantas De noite Pedro Eu acho que é melhor Que elas gostam Mais da água Então de tarde De manhã E tal Bom O melhor horário Para você regar Sua planta É a hora que você pode Né cara A hora que você pode O que não pode É a planta Ficar sem água Ela não pode Ficar sem água Esse é o melhor horário Para regar as plantas Bom Eu prefiro De manhã Na parte da manhã Se possível Antes do sol Estar batendo nela Por quê? Quando eu rego De manhã Eu já jogo água Bate nas folhas Geralmente nas folhas Lisas Se não forem lisas Eu tento não acertar Tá E se for Se for uma Por exemplo O peixinho da horta Que é uma folha velododa Eu jogo água Também que é para tirar O orvalho Por quê? O orvalho Ele fica acumulado Então ele vai acabar Criando É Uma possibilidade De ter um olho De peixe ali E um raio de sol Queimar aquela folha Ou então Ele vai ali Ele vai ser ali Um local de Fungos Os fungos podem atacar Ali na planta Porque os fungos Botam ovos Se alimentam ali Das plantas E tal Então de manhã Você joga água Já lava as folhas Elimina o problema Da folha molhada Porque durante o dia Ela vai ter tempo de secar E a terra Vai encharcar Vai molhar A planta vai conseguir Se alimentar da água E tudo Ah Pedro Só posso regar Meio dia Diz que regar Meio dia A raiz cozinha E tudo mais É lenda É lenda Olha só O que eu estou te falando É lenda 100 graus Celsius Para cozinhar É difícil Né cara O problema É que não é Ecologicamente correto Você desperdiça Muita água Regando no meio dia Mas se as suas plantas Estão murchas Precisando de água Você vai deixar elas morrer Claro que não Você vai regar Meio dia Desperdiça um pouquinho De água lá Mas não tem problema Tá A noite Regar a noite Tem um problema Do acúmulo de água Nas folhas Né E na terra Porque se acumulou Muita água na terra Vai também causar Uma certa podridão No sistema radicular Que são as raízes Da planta E é o último item Que eu deixei para vocês Que é Você benze A sua planta Eu vou ser sincero Para vocês Eu gosto de benzeir As minhas plantas Acho que na hora Que a água bate Na folha Causa uma coisa Mágica na horta Assim O que é benzeir As plantas É você Joga água Nas folhas Que é como se você Tivesse na missa O padre Sai jogando água Né Ou em outro lugar Com a água santa Sai jogando água É água santa Vamos jogar água É isso aí Que é o benzeir As plantas Você joga água Na folha De suas plantas Deixa seu comentário Aqui embaixo Se você benze A sua planta Se você benze A sua planta É assim Tamo junto Porque eu também Benzo a mim Eu benzo Eu gosto Eu gosto de benzer Minhas plantas Mas de manhã Cedinho Não esqueça Não esqueça de deixar seu comentário Dá o joinha Porque isso é muito importante Para a gente continuar Para a gente continuar Descrição Desses vídeos Vários links Do nosso canal Para você poder Estar assistindo Outros vídeos Nossos E vou deixar Uns links especiais Também Se tiver tempo Dá uma olhada Até lá E aí E aí